E aí Fica a pé Fica a pé, tá certo? Já tá afimando O sumo vira com o corpo Tá pegando aqui Chega marmão, tá pegando aqui papel também Tá, tá Ah, tá, tira fora Tá bom que eu tirei foto dele aí Descer de trás É o doido É o doido É, meus filhos Me prende, eu prende tudo É o doido 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 Senhora Luzia Pereira de Santos Luzia Pereira de Santos de Aymorés Sua identidade também está aqui Atenção, Edmilson, Aspino Pereira Atenção, Edmilson, Aspino Pereira Atenção, Aspino Pereira Atenção, Dona Maria das Dores, em grade Atenção, Dona Maria das Dores, em grade Atenção, Edmilson, Aspino Pereira Atenção, Edmilson, Aspino Pereira Atenção, Edmilson, Aspino Pereira Atenção, Edmilson, Aspino Pereira Pedro Francisco Donato Sua carteira está comprada Dona Maria Inácia Dias, da cidade de Ipatinga Maria Inácia Dias, da cidade de Ipatinga Também seus documentos estão aqui conosco Atenção, Luiz de Pino de Lula Luiz de Pino de Lula Braciela Oliveira Batista Braciela Oliveira Batista Sua carteira está comprada Braciela Oliveira Batista Com o Clóvis, ele pede para que vocês já vão encaminhando para o ônibus que ele está saindo Ruth Rodrigues, de Caranel Fabriciano está esperando o seu marido na escada da igreja então você que é marido de Ruth Rodrigues falou-se encaminhar na escadaria da igreja Atenção, Maria Júlia espera graça e palmira na escada da igreja Maria Júlia espera graça e palmira na escada da igreja Atenção, Maria Parreira Dona Maria Parreira, seus documentos estão aqui no palco Vem pegar, Dona Maria Não vai embora sem ele não Dão Maria Parreira, sua companheira na escada da igreja Maria Aparecida Maria Aparecida Maria Aparecida Eva, de São Raimundo, a dona Ana Veiga te espera na escada da igreja também Maria de Lourdes Ferreira, sua sobrinha Suelen de Lourdes te espera na calçada do jardim Nossa senhora, mas essa menina é o jovem Atenção pessoal de Pingo d'água, Clóvis de Pingo d'água avisa que a Romaria já está saindo, o ônibus já está saindo Atenção pessoal de Pingo d'água, Clóvis já está indo embora, corre lá Maria Elzira, sua irmã te espera na escada da igreja Maria Elzira de Coronel Fabriciano, sua irmã te espera na escadaria da igreja Maria Eugênia está esperando a Elzira, na escadaria da igreja Atenção Toninho e Vavá, o César aguarda vocês aqui em frente ao palco Toninha, Toninho e Vavá Maria e Neide Filho De Raul Soares Maria e Neide Filho De Raul Soares, seus documentos estão aqui Atenção Nair Patrícia Silva, sua carteira e seus documentos estão aqui no palco Judite Alves da Cruz, de Itaiaumi Seus documentos também foram encontrados Dona Judite Alves da Cruz, da cidade de Itaiaumi A gente pega a compreensão dos romeiros Tem alguns avisos com o nome de pessoa que perdeu o documento Nós não temos condições de avisar nome por nome O que nós podemos fazer, gente, é estar recolhendo os documentos e avisando aqueles que foram encontrados E são muitos, são milhares de nomes que estão aqui Não dá para a gente falar nome por nome Nós não vamos conseguir Então, sim, os documentos que foram encontrados Com o Clóvis, ele pede para que vocês a voem caminhando para o ônibus que ele está saindo Rúti Rodrigues, de Coronel Fabriciano Está esperando o seu marido na escada da igreja Então, você que é marido de Rúti Rodrigues Parou-se caminhar na escadaria da igreja Atenção Maria Júlia que espera graça e palmilha na escada da igreja Maria Júlia que espera graça e palmilha na escada da igreja